Não dá tempo de fazer a prova do Enem inteira. Todo ano eu ouço algum relato de algum aluno que fala algo do tipo Gabs, eu nem consegui ler as últimas 10, 15 questões da prova de matemática porque não deu tempo, a prova do Enem é muito longa, é muito cansativa. Não dá tempo de fazer a prova inteira. Isso quando eu não ouço o seguinte Gabs, eu até consegui ler a prova inteira, até consegui fazer todos os exercícios mas eu errei vários por distração, porque eu fiz correndo. E esses dois problemas, eu concordo, são problemas gigantescos mas que não é bem verdade. Dá tempo sim de fazer a prova inteira do Enem e dá tempo de fazer a prova inteira do Enem lentamente. Eu sei que parece absurdo, mas se você precisa saber como fazer isso eu te convido a participar da minha live que vai acontecer no dia 5 de novembro de 2024 então você vai ter terminado o primeiro dia do Enem que vai ser a prova de Humanas, que vai ser no domingo agora e antes do segundo dia do Enem eu vou fazer uma live onde eu vou simular uma prova do Enem usando a minha estratégia para você ver que dá para resolver a prova de matemática lentamente com tempo de sobra, tá bom? Então fica aqui meu convite para vocês se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal para ser notificado dessa live e eu vejo vocês então na terça-feira, tá bom? Grande beijo e até lá!